A Comissão Política Regional do MPD no Fogo reagiu hoje às declarações proferidas por Luís Pires na passada segunda-feira, responsabilizando o governo pelos estragos causados pelas chuvas na cidade de São Filipe. Filipe Santos refuta tal acusação e diz que quem deve pedir desculpas é o PICV e o próprio Luís Pires, que durante mais de duas décadas foi parte das decisões desastrosas que prejudicaram a cidade. Numa conferência de imprensa no início da semana, Luís Pires, membro da Comissão Política Nacional do PICV, acusava o governo como o principal responsável pelos danos provocados pelas chuvas. Para o PICV, houve falhas e erros de palmatárias na edificação de obras realizadas no âmbito do PRA, principalmente a reabilitação do Centro Histórico. Filipe Santos, presidente da Comissão Política Regional do MPD no Fogo, já reagiu, desresponsabilizando o governo. O deputado Luís Pires procura esquivar-se das suas responsabilidades, ignorando o papel que teve durante 24 anos na Câmara Municipal de São Filipe e na Assembleia Municipal de São Filipe. Autorizar construções em áreas de risco, como linhas de água, e desleixo na construção e fiscalização de infraestrutura, contribuíram diretamente para a situação crítica que enfrentamos hoje em São Filipe. Quem deve desculpas e de joelhos ao fogo e a São Filipe é o próprio Luís Pires. Santos aproveitou a mesma conferência de imprensa para responder ao atual presidente da Câmara, que responsabilizou a anterior equipa camarária pelas decisões que influenciaram os danos provocados pelas chuvas. Para Santos, Nuias Silva é um dos principais responsáveis pelos danos ocorridos. Eles tomaram medidas irresponsáveis, como obstrução ou eliminação de várias saídas de drenagem, incluindo a da casa materna, o que provocou uma enorme corrente de água que causou estragos em toda a descida de Santa Filomena. Além disso, medidas imprudentes foram tomadas em relação às águas que descem desde Cobom, Chaguate e Avenida. Essas águas, ao encontrar os pequenos tubos de saída no presídio, transbordaram, rompendo toda a vedação e criando enormes crateras na pracinha Pedro Cardoso e na estrada Fonte Bira. As construções nas linhas de água e ribeiras não são responsabilidades exclusivas da gestão de 2016 a 2020 de Santos, que lembra que os terrenos foram loteados na administração do PICV e quando Nuias Silva era presidente da Assembleia Municipal. A administração anterior apenas aproveitou um vazio urbano existente para evitar que se tornasse um local de despejo de lixo e entulho. Foram implantados 13 lotes que nunca foram edificados até a entrada da administração do Nuias Silva. Portanto, se houve construções, são da inteira responsabilidade de Nuias Silva. Felipe Santos finalizou dizendo que a Comissão Política Regional do MPD no Fogo está sempre comprometida com o bem-estar de São Felipe e vai usar sua influência junto ao governo para apoiar toda a ilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.